E é direto aqui da Uber que hoje a gente vai ver aquelas produções super fresquinhas pra usar com esse calorão, não é, Ali? Porque ninguém tá aguentando, né? Sim, é o gato. O calor é aqui, é na praia. Todo mundo quer um vestidinho fresquinho, né? Sempre. Vou começar mostrando, tá, Karen? Olha como é uma opção. Eu achei ele lindo com essa mistura de estampas e percebam que essa alça aqui, ela é perfeita pro sutiã e ainda ficou muito fora, né? É. Adorei. E ele é na linha A, então ele fica bem soltinho, não marca nada, sabe? Eu gostei da estampa, sabe? Eu adorei. Aliás, eu adorei todas as estampas que tu mostrasse. Gente, olhem esse aqui, até pra usar com um cintinho assim mais abusadinho, ele tá um amor, ele é todo geladinho. É, maravilhoso. E tem a manguinha também que a gente gosta. E ele é super gostoso, toque. Bem leve, né? E a estampa da Bárbara. Adorei. Não amassa, né? Não. Tudo o que a gente quer. Aqui é o mesmo tecido, daí as ligadinhas. Isso. E a bermudinha. E a bermudinha jeans, que é o que a gente quer, né? Sabe o que eu acho, assim, ó, Ali? Eu acho chiquezinho botar a bermuda jeans com um sapato mais alto, com um salto fino. E a camiseta, eu acho que pra cidade fica super alinhada, né? Também gosto. E a bermuda é um pouquinho mais compridinha, não é? Sim, por isso que eu acho que fica bonito. Ó, aqui é a mesma estampa da camiseta. É a mesma proposta daquele outro, não é? Daquele que a gente mostrou e que eu falei no cintinho. Olha que bonito o recorte, cara. Não, ele tá lindo. Tem aqui esse recorte, ó. E ele é bem evasivo, não é? Isso. Adorei. Esse aqui... Agora é a mesma proposta de modelo. É, só que esse é fisco laica, né? Ah, é. Esse aqui, ó, é uma malha, mas também super gostosa. Sim. E o bom dessas malhas, dos ligadetes, é que elas não amassam na mala. Então, a gente faz rolinhos dela. Posso mostrar aqui? Claro. Isso aqui é uma coisa que a gente ensina pros clientes pra guardar na mala, pra não ocupar espaço. Então, tu dobra e tu enrola. Fica em nada, né? Fica em nada. E daí tu bota no cantinho da mala. Dá pra levar várias. Cabe muita coisa. Todos que tem que dar uma. É. Esse aqui também, ó, a proposta da velhura. A mesma proposta. Mais compridinha também. Até com o saltinho, como eu tô hoje, ó. Tu bota a camiseta. Bem latinha, é. Fica bem legal. Dá pra tu andar na cidade direto e trabalhar. Isso. Essa bermuda eu tenho em azul marinho também. Hum, que dá pra jogar com essa blusinha aqui. Também. Ali, talvez, pareça preto, mas não é, né, Carmen? É o azul. A mesma proposta de vestido agora, ó. É que a gente tá mostrando as mesmas estampas. Mas esse aqui é o grande hit, assim, que são essas estampas mais de folhagens, não é? Bem tropicais. Olha que lindo. Bem verão. Adorei. Esse aqui já, ó, mais abstrato, né? Também, ó, que eu te falei que tem a proposta da bermudinha, ó, com a blusinha bem fresquinha. E o bracinho fica pra parte. Aí, nessa mesma estampa tem um vestido... Só que dessa vez ele é longo, ó. Pra quem prefere, tem gente que não gosta de mostrar a perna, né, Carla? É, e também perfeito pra andar na cidade, porque no calor não tem coisa melhor do que tu andar com alguma coisa soltinha, mas que vai te deixar arrumada, não é? Exatamente. E o longo tem isso na carne? Deixa a gente sempre bem arrumado. Ó, a mesma proposta anterior. Só um tecote diferente. Pode usar soltinho, pode usar com cinto, marcando a cintura, e tá confortável e arrumado o dia inteiro. Ó, a mesma estampa daí, no longo. Que é a malha fria, que todo o tempo a gente quer pra pedir. Lindo mesmo. É, fica muito bonito no corpo. E esses daqui que é a viscolaica, que já é outra proposta, é, esse aqui já é mais soltinho aqui, ó, ele afina um pouquinho embaixo, ó, Carla. Aquela coisa que antigamente se chamava de manga raglan, só que elas eram mais compridas que fazem isso aqui, né? Isso aqui é até pra uma saída de praia, eu acho que fica bonito. Tá? Mas eu acho que esse tempo ia botar um chique pro destino, né? Não, não ia botar fora. Olha essa, Carla. Esse é mais fofinho. É, mais longo, né? Na verdade, é uma estampa de abacaxis. É verdade. É. Que tá muito bonito. E esse tom de camelo ficou super chique com a marinha, né? Eu acho linda essa estampa. Uma sandália nessa cor aqui, com a blusa nessa cor, com a bolsa nessa cor, fica chiqueira. É verdade. Né? Chega na praia, tira, bota pro gineiro também. Pois é. E no verão a gente não pode nunca deixar de lado, que tem que tá arrumadinha, com aquela cara de quem saiu do banho, não é? E esse tipo de proposta que as meninas apresentaram hoje, elas são realmente super fresquinhas e deixam a gente impecável da manhã à noite. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. É verdade. É verdade.